Vitor Caetano, Rodapalooza, Workout for our X-Elite, depois eu mostro os bagulho. Metiu o inglês mais português, monstro. Mais que pra trás, os caras mesmo perfeitos. Muito perto, muito perto é mais provável. É isso. Tá nervosa. Não dá pra botar dentro. Gotiaki. Não, é... É a película. É a película, achei que tava bloqueado. Só pra você apertar uma vez, né? Só pra você apertar uma vez. Vai, cara. Bora! Dez segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Valeu! Tchau! 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 Vai, 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 vai Vai, 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 50 segundos, vamos 1,28 1 quilo 5 20 15 20 Vou do ar 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 23 25 26 Se desce agora, tá aqui ó.